Minecraft é um jogo maluco. Definitivamente a gente não tem como contar a quantidade de coisas que dá pra fazer no Minecraft. Afinal, é uma das coisas que a gente tanto ama nesse jogo quadrado, né? Mas é só que existem algumas coisinhas que talvez você deveria fazer mais. Mas talvez você não saiba que você deveria fazer mais. Então por isso eu vou te apresentar 13 coisas que você deveria fazer mais no Minecraft e não tá ligado. Isso é bem legal. Vamos lá comigo. É ótimo a gente ter uma espada com saque ou loot em 3. Tanto faz, né? Porque com essa espada você vai conseguir arrancar mais itens quando você mata os mobs. Por exemplo, vou matar essa lula aqui. A gente vai conseguir mais, olha só, bolsas de tinta. O que torna a nossa vida muito mais prática. Mas uma dica interessante é o seguinte. Em alguns momentos o arco é uma arma muito melhor do que a espada. Só que o problema do arco é que você não pode colocar loot em 3 nele. Ou seja, quando você usar esse arco você não vai conseguir potencializar a quantidade de itens que você vai conseguir. Mas no Minecraft Java tem uma surpresinha que é o seguinte. Se você colocar aqui a espada na mão esquerda, uma espada com saque 3 ou pilhagem 3 na mão esquerda aqui. E você usar o arco, você vai conseguir aplicar o efeito do saque com o arco, cara. E isso é muito legal. E você pode também encantar o seu arco e colocar um tanto de efeito nele pra você conseguir matar os mobs muito mais rápido e obter itens muito mais rápido utilizando essa manha. Cara, isso aqui realmente é muito bom, olha só. Aqui a gente conseguiu mais um. Mas vamos ver se a gente vai conseguir aqui mais de um. Ali não dropou. Ai meu Deus. Vai. Morre. Aí, conseguimos. Dois. Maravilha. Tá bom demais. Todo pro sabe que pular de uma altura muito grande utilizando um balde é a melhor coisa. Por quê? Porque com o balde você pode fazer aquele esquema de colocar e retirar a água. Aqui no caso eu tô no criativo, não tem como nem fazer, né? Só que basicamente se você não é tão bom quanto eu, cara, que consegue ficar colocando esse balde toda vez que você cai, eu tenho uma dica pra te dar. Que é muito mais fácil do que você levar um balde com água no seu inventário. Basicamente pra fazer isso você vai precisar de apenas 5 tábuas. E com isso você vai fazer um bote. E o bom do bote é que se você tiver dentro dele, ó, vou até mudar aqui o meu modo de jogo pra survival agora, e pular, você não vai tomar dano de queda. Ah, maravilha. E além disso, o bote é muito útil pra você desbravar locais que tem oceano, rio e tudo mais, e cair de grandes distâncias. Inclusive, quando você tiver muito no ar, você não vai conseguir colocar o bote, né? Infelizmente. Vamos ver aqui, será que a gente consegue colocar o bote no ar? Não, não consegue. Porque se você conseguisse arrumar a forma de colocar o bote no ar, você poderia inclusive levar o bote com você pro ending. A próxima dica é muito útil porque eu sei que assim como eu, todos vocês sofrem disso. Sabe quando você gosta muito de um item e tá logo no começo do jogo, então você não tem remendo pra poder utilizar em todas as suas ferramentas? Mas você tem uma picareta de diamante que você tá com dó de usar porque você sabe que se você ficar reparando muito ela na bigorna, você vai acabar perdendo o seu item. Seus problemas acabaram porque aquela mensagem tá muito caro, vai sumir da sua vida pra sempre quando você fizer isso aqui que o Manodil vai te ensinar. Todo mundo sabe que quando você vai usar bigorna, você pode aqui mudar o nome do seu item, né? Aliás, você vai usar a quantidade de XP toda vez que você fizer isso, né? Mas caso você for que recuperar a sua pá ou qualquer outro item que você quiser, é lógico que isso vai funcionar melhor pra itens de ferro pra cima, né? Digamos assim. E dê aquela mensagem, tá muito caro, você pode simplesmente vir aqui e mudar o nome do item. Por exemplo, pá 2. Dessa forma, você sim vai gastar mais um level de XP a mais, mas a bigorna vai esquecer que você reparou o item. Ou seja, quando você for reparar de novo, ele não vai ficar mais caro pra reparar. Eu duvido que você sabia dessa, vai. Inclusive, comenta no final do vídeo aqui embaixo quantas você sabia. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial pra você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara. Isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dou de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether. Acesse agora, link aqui na descrição. Não é muito comum mais a gente ficar utilizando o porco, né? Como meio de transporte, cara. Além dele ser muito lento, tem vários outros meios de transporte muito melhor do que ele. E infelizmente, ele acabou sendo esquecido com o tempo. Só que eles têm um uso especial que talvez você nunca usou e nem sabia. Basicamente é o seguinte, se você subir com o porco em um penhasco, por exemplo, você pode utilizá-lo pra descer de uma forma muito diferenciada, digamos assim, ó. Vamos vir aqui e vamos descer, ó. E quando você faz isso, ó, tira e coloca a vara da sua mão, o porco vai descendo mais devagar, cara. E isso é muito bizarro. Como vocês viram ali, ó, o porco foi descendo mais devagar assim e tomou um dano bem menor do que ele tomaria. Vamos subir aqui de novo que eu vou mostrar pra vocês na outra câmera, que eu acho isso aqui bem engraçado. Ai, meu Deus, não deu tempo. Olha lá, peraí. Ah, que não deu altura, cara. Não deu altura, cara. Olha lá, tá vendo? Ele meio que bugou um pouquinho. Isso aqui é muito útil. Ah, e uma coisa importante, se você for cair de uma altura muito alta e achar que o porco vai morrer, assim que ele estiver perto do chão, é só você sair, ó, dele que só ele vai tomar dano e você não. Se você gosta de um PVP com seus amigos, essa dica é pra você. Ela é especialíssima. E você nunca mais vai esquecer depois de utilizá-la, tá? Bom, se você quer surpreender os seus inimigos, você vai precisar de uma poção, peraí, de dano instantâneo 2, tá? Essa poção aqui que é a melhor a gente conseguir a arremessável. Agora sim, ela é muito boa e muito útil porque ela desconsidera completamente a armadura do seu oponente. Ou seja, ele pode estar full danadrito com o melhor encantamento do mundo, que se você jogar uma poção arremessável de dano nele, vai afetar diretamente a vida dele. Então você vai conseguir uma vantagem competitiva e ir lá combar ele utilizando aqui a sua espada e matar o seu amigo. Se você, assim como eu, tem uma preguicinha de colocar água em buracos grandes, essa dica é pra você, ó. Pra fazer de um jeito muito mais fácil, é só você fazer, é só você preencher a água de um jeito muito mais inteligente. Você vai começar colocando assim em cima, depois você vai pular um bloco e vai começar a colocar aqui embaixo, um bloco aqui embaixo, até chegar no último lado aqui, ó. E depois você vai continuar fazendo isso, sempre pulando um bloco. E dessa forma vai ficar muito mais rápido. Só que tem uma forma mais inteligente de fazer isso que é o seguinte, ó. Você pode colocar essa primeira coluna igual eu fiz, e agora você vai colocar apenas aqui no meio, ó. Exatamente nesse formato aqui. Você pode fazer a volta, e aí, a partir disso, é só você atualizar ali os blocos de água. E agora, ó, é só colocar aqui no meio. Exatamente assim, que, ó, a água começa a ficar infinita. E pronto, você vai quebrando até chegar aqui no final, e quando você quebrar os blocos de pedra, todos os lugares vão ter água aqui embaixo. No começo de qualquer survival, a gente sabe que o carvão é um recurso escasso, né, galera? E que a gente quer deixar o carvão pra coisas mais importantes, como, por exemplo, minério. Então, uma dica muito legal pra você não gastar carvão à toa, é utilizar a fogueira. Sim, porque a fogueira, ela não tem durabilidade. Então, qualquer item que a gente colocar aqui, vai assar, vai dropar pra gente, e a gente não vai utilizar nada de carvão. É claro que não é um sistema completamente automático, mas, enquanto isso, você pode ficar pescando, por exemplo, alguma coisa assim. Até porque pescar no Minecraft é muito bom, porque você pode conseguir muitos itens aí, que você demoraria muito pra conseguir. A gente sabe que a água não é o item decorativo mais bonito do Minecraft, né? Até porque, assim, a água com essa textura um pouco estranha, quando você não usa um pouco de shader, ou qualquer textura de pack, ela acaba ficando ainda mais estranha. Então, se você quer fazer um reservatório de água dentro de casa, talvez eu tenha uma dica muito interessante pra você, que é o seguinte. Se você não quer deixar a sua água à mostra, uma forma muito boa de fazer um reservatório escondido é utilizando laje ou escada, ou qualquer bloco que você pode colocar a água dentro. Dessa forma, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode simplesmente vir aqui, pegar um balde, ou melhor, pegar aqui frascos de vidro e encher aqui, ó. Sem ninguém ver. A gente sabe como encantamentos fazem muita diferença no Minecraft. Por exemplo, se você tiver uma picareta com fortuna, né? Você vai conseguir mais minérios, você conseguiu mais redstone, mais diamante. Mas uma dica muito interessante é que a fortuna pode ser utilizada para plantações. Por exemplo, você pode utilizar ela para batata, para cenoura, para fungo do nether, e dessa forma você vai obter muito mais itens do que você pegando na mão, cara. É muito útil, muito útil esse método mesmo, e eu recomendo bastante. Principalmente para fungo do nether, que é uma farm que não tem como automatizar 100%. Passagens secretas são muito interessantes no Minecraft. Até porque, às vezes, a gente quer esconder alguma coisinha. Por exemplo, a gente quer fazer um lugar que ninguém pode ter acesso. E, às vezes, fica difícil de esconder um botão, alguma coisa que vai abrir a sua passagem secreta. Por mais criativo que as passagens secretas são. Porém, agora, chegou uma coisa aqui, ó, que você pode utilizar, que é o estandarte. Você pode colocar o seu botão e, em cima dele, colocar aqui o estandarte. Dessa forma, ninguém vai ver o seu botão e tem como você utilizar o botão aqui, ó, por cima do estandarte. Então, dessa forma aqui, ninguém vai conseguir ver, ó, se você separar, colocar aí alguns estandartes no seu mundo, alguma decoração personalizada, e se você esconder um botão atrás, ninguém vai se dar conta disso. Ah, e por falar de encantamento, galera, é o seguinte, tá? Bom, é uma dica muito importante, e essa é a próxima dica. Eu acho que pouca gente sabe disso, mas acontece que quando você fica perto de algum bloco, tipo a gente tá perto aqui, ó, você acaba minerando ele mais devagar do que se você estivesse em uma distância média. Por exemplo, essa distância aqui que a gente tá. Então, dessa forma, se você estiver em uma distância boa, média, assim, ó, você vai minerar os blocos muito mais rápido, então vai valer mais a pena pra você. Ah, as elytras. No início do jogo, a gente sabe que esse é um dos itens mais raros e difíceis de conseguir, e quando um amigo seu consegue, é uma novidade incrível, e você fica doido pra conseguir, e não necessariamente vai conseguir tão rápido quanto ele, né? Enquanto você não arranja uma elytra para si, se você quiser pegar uma caroninha com o seu amigo aí, que tem uma elytra, eu tenho uma dica muito boa pra te dar. Basicamente, é o seguinte, ó, nós estamos aqui com uma elytra e esse porquito, o seu amigo pode simplesmente subir no porquito, vamos pegar um porquito aqui de fogos, beleza? E dessa forma, eu posso simplesmente laçar o porquito e sair voando, cara. E aí, ó, se o seu amigo estiver ali com o porquito, a corda não vai quebrar e você vai conseguir sair voando com ele. Cara, isso é muito legal. Pera que eu não estou conseguindo fazer, porque eu tenho nenhum amigo meu online. Que tristeza, cara. Ah, tá, isso aqui funciona melhor no Minecraft Bedrock, tá? Isso aí é uma dica importante de se falar. Será que a gente vai conseguir acertar aquela água? Ah, moleque! Como se fosse difícil, né? Então é isso aí, pessoal, essas são as 13 coisas que você deveria fazer mais no Minecraft. Comenta aqui embaixo quais vocês gostaram mais, eu quero muito saber qual é a que vocês mais gostaram mesmo. E se você tem outras dicas interessantes pra galera, não se esqueça de deixar aqui embaixo. Lembrando que pra você ter um Dior Atamil, é só com o vídeo do Dior, todo dia, às 9 da manhã, e a partir de junho também, às 18 horas. Um beijo, se cuida, e tchau! Eu sei que provavelmente você não deve usar tanto esse mob aqui, que é o Charizard Creeper, até porque a gente sabe que ele é bem perigoso e que a explosão dele é muito mais forte do que o Creeper normal. Mas você pode utilizar mais ele pra fazer uma coisa, sim, Esqueleto Iter. Eu recomendo que você pegue aqui o nosso querido amigo Creeper, utilize...